Sempre que eu tento recordar O que ficou daquele amor São vás jovelas a rodar E os teus cabelos a voar Sinto o perfume de uma flor E o teu corpete de linho Que eu desatei com avidez Foi cama e berço de carinho Foi o teu corpo que se fez Mulher pela primeira vez Velho moinho Rodado ao vento Eu venho aqui para recordar esse momento Só tu me viste quando abracei Essa mulher que nunca mais eu encontrei As velas brancas do moinho Igual à vida, igual aos anos O vento que as faz rodar É o destino que nos traz Amor, tristeza, desengano Velho moinho Rodado ao vento Eu venho aqui para recordar esse momento Só tu me viste quando abracei Essa mulher que nunca mais eu encontrei Velho moinho Velho moinho Rodado ao vento Rodado ao vento Eu venho aqui para recordar esse momento Só tu me viste quando abracei Essa mulher que nunca mais eu encontrei Só tu me viste quando abracei É só mulher que nunca mais eu encontrei